Música Olha, não pense que você escapou não, viu, dona Cinderela? Não, olha, eu não quero escapar de nada, quem não deve não teme, né, tenente? Agora é o seguinte, ó, eu não aguento mais aquela escolinha, tenente. Os meninos são endiabrados, eles dão em mim, me chamam de macaca, me chamam de feia. Olha, eu tô precisando mesmo de alguém pra disciplinar eles. E outra, a escolinha é particular, tem as mensalidades, a gente pode até negociar aí, hein? Olha, não é nesses esquemas não, mas eu posso lhe ajudar. Eu sei, não é nada não, né? Eu sei. Eu posso ajudar, entendeu? Eu posso ser patroa, palestruz. Olha, boa sorte, o senhor vai precisar de boa sorte. Hoje eu não vou pra escolinha, vou preparar uns kitut aqui que eu vou receber visita hoje, mas vá com Deus que a escolinha tá dando nada, cuidado, viu? Vou botar todo mundo na linha. Tá certo, depois. Aí depois eu venho aqui, viu? Que eu fiz um pirão, o senhor vai com medo do meu pirão. Certo. Tchau, seu ponte. Tchau, o que? Tchau, o que? Coitado dele, vai enfrentar a escolinha agora. Eu tô patada, e chapinha. Essa eu quero ver, mas menina, eu não tô dizendo. Eita, caiu as coisas do meu fogão todo. Eita, caiu o que? Come a dance on the floor and the round She said I am the one Come a dance on the floor and the round She told me to make me Billie Jean She goes to sing Then a heavy head turned to ice To clares to be the one Come a dance on the floor and the round O que é que tá acontecendo aqui? Isso aqui é uma escola! O cidadão! Pica aí! Sete Um! Atenção, alunos! Hoje essa aula aqui vai ser diferente. Vem aqui colocar ordem no recinto! Pra vocês terem ideia, música no meu militar, pra começar a aula, não é essa não! Coloca a música aí! Tá bom! Tudo bem! Olha, e pelo visto, pelo visto aqui vai ter que ser linhadora mesmo! Isso mesmo! Calma, Alicinho! Qualquer coisa? Já tem um assistente aqui! Qual é a coisa que a gente acredita? Você tá camuflado, cidadão? Eu? Sim! Estou de flores de jardim, professor! A gente esconde no jardim, aí passa os povos no vergete, né? O senhor tá camuflado de quem, professor? Eu tô camuflado? De... Barro! Eu não tô camuflado, cidadão! Não! Pareceu! Ai, não tô! Pareceu, tá! Desculpe, senhor! Desculpe, senhor! Desculpe, senhor! Professor Cinderela! Professor Cinderela pegou as vias militares, entendeu? Pra colocar um jeito em vocês! Justamente! Não é maneira de se vestir, não! Foi colocar ordem! Vamos pra primeira pergunta! Que no defunto da sala, nas parceiras! Meu nome é Michael! Meu nome é Michael! Meu nome é Michael! Eu não sou... Meu nome é... Thank you! O que é ele? O que é ele? O que é ele? O que é ele? É... Dona Sandrinha! Sou eu! Ai, ai, ai! Ui! Ô, Sandrinha! Tchau! Quem foi o Marechal Deodoro da Vonseca? Aquele que tem a perna fina e a bunda... Eu? Ai, ai, ai! Ai, 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 ai... Nossa, Sandrinha! Que era? Qual é esse tipo de resposta? Hein? Qual é esse tipo de resposta? Você acha que vai ser o quê quando crescer? Grande, claro! E você também, eu vou ajudar Maurício... E crescer por quê? Não. A ser papai! Pera, tu fala no papai, o senhor não é meu pai pra tá bárbara comigo desse jeito não, viu? E não vinha dando ordem a mim não, mas nada, é tu nada, se eu me botar no ar. Olha, você acha que tá falando com quem, Ana Sandrinha? Com o presenção. Vou colocar um castigo pra senhora. Vou sim. Vai fazer, vai fazer 500 linhas como se fosse o presidente da república. Pra saber que tem responsabilidades. Mas que presenção burro, se eu fosse presidente da república, eu ia escrever, eu tinha secretária. Caiu, caiu, caiu. Pontes, pontes. Tô de olho, viu? Tô de olho. Eu também. Ana Sandrinha, presta atenção na eloquência. Tô ligada. Soldado 171. E é isso, gente. Soldado, não fica louco. Você é com punha? Sim. Faça minha pergunta. Deodoro da Fonseca. Quem foi o Marechal Deodoro da Fonseca, soldado? Além de militar, ele foi o primeiro presidente do Brasil. Muito bom, soldado. Arrançoe! Não, não, não. Não, não, não. Foda de pinta. Com exemplo. Não, não. Com exemplo. Não, não entende nada. Não, não. Senhor Botelho. Dá, pirraia. Basta, bora. Abriu o caminho. Viga aí. O que foi isso, Walter? Ah, vou! Quer a dancinha? Abre alas, quer aprender não? Não, 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 não. Vamos pra pergunta. Diga lá. Qual é a vitamina que combate a gripe? Rapaz, a vitamina eu não sei não, mas eu me lembrei de quando eu tinha uma farmácia. Olha pra você, eu passei três meses sem vender um band-aid. Uma vez eu dormindo com minha esposa, três horas da manhã, batendo na porta da farmácia. Eu vi, vou vender agora, vou vender agora. Quando eu fui animado pra vender, eu abutei um cara. Vim me interessar. Eita! Vem se pode. Só conta essas coisas comigo, só acontece. Agora a sua resposta eu não sei não, quer que eu responda amanhã? Eu posso estudar hoje e responder amanhã. Ó, seu Botelho, você cuidado pra não ir pra prisão. Pra não pegar uma detenção. Entendeu? Ela é bárbaro, gente. Se compõe, volta, você está no seu lugar. Dançando. Abre o ar. Sabidão, um set e um. Me diga qual é a vitamina... Sabidão, qual é a vitamina que combate a gripe? É, a vitamina é seu, professor. Eeeeee! Sabidão, a gente tem que conversar sobre esses seus deslizes. Relaxa, tio, tia. Tia.